Projetos para reinserção social de dependentes de crack, álcool ou outras drogas estão sendo selecionados pelo Ministério da Saúde. Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades na área de saúde e que comprovem ter desenvolvido durante os últimos três anos atividades na área de dependência química. As propostas selecionadas vão receber investimentos de 5 milhões de reais. Cada projeto vai receber de 45 mil a 108 mil reais.